Fala galera, eu sou o Tico aqui, falo dentro dessa vez para o vídeo de vocês, muito divertido de Heróis do Amanhã Essa série aqui, vocês vão pro Grimba, então eu vou deixando aí o seu beijo e o like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante, vão estar aparecendo aí na tela agora E é o seguinte pessoal, tá rolando uma aposta no canal que é o seguinte Se a gente chegar a 100 mil inscritos até dia 1 de Março, eu pintarei meu lindo cabaleiro, sou bonitão preto de vermelho É, vai ser meio uma coisa meio feia, mas tudo bem Ô, ô Tiff, e aí, como é que você tá meu amigo? Oi, amigo, tudo bom? Eu tô bem, e você amigo, eu tô bem? Olha só, eu acabei começando uma base, só que o Tiff não tava aqui, tá ligado, pra ajudar Porque o Tiff nunca tá esse pilantra aí, mas tudo bem, então Ah, beleza, beleza, vamos jogar daqui Não, 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 amigo, não, não, você não vai jogar não, porque você tem que ver a casa antes disso Depois você pode jogar, é vontade Ah, então tá bom Tô brincando Olha só, Tiff, a base é uma base muito grande, que você vai ver, você vai falar Caramba, você demorou quantos anos? Tá bom Acabei bem a casa Vou falar bem isso mesmo, você foi bem grande Chegamos, Tiff, olha aqui a base Caraca, como você demorou quantos anos? Ah, brincadeira Tá lá embaixo, amigo Ai, caramba Tiff, você me derrubou aqui embaixo Aquela ali, Tiff, é a casa de esfarça, tá ligado? Enquanto a gente não tem a torre Stark, a gente vai usar aquilo ali por enquanto Ah, entendi Caraca, quanto tempo você demorou pra fazer isso aqui? Foi rapidão, né? Ah, catarcoquinho, eu demorei mó tempo, eu tive que pegar madeira Eu tive que fazer tudo, eu tive que pensar como é que eu ia fazer Teve que pegar madeira, teve que pegar picareta e só Caraca, calaca, calaca, Tiff Dá valor no que eu fiz É, Tiff, eu tive que pegar madeira, pensando aqui É isso aqui que tem tudo Não, é tipo assim É mesmo quando você fala assim Ah, a pessoa pegou ali a pá dele lá, na vida real Pegou o x quatro de jogo e tacou ali pronto Ah, não, Tiff Tiff, selections Tiff, physiological meinty Caraca, calaca, Tiff Eu esqueci de te falar uma coisa, Tipe. Então, no processo da criação desse lugar... Deixa eu pegar o Richard, pera aí. Richard, calma aí. Eu não consigo pegar o Richard. Richard, vem no meu colo. Ué, o que aconteceu? Ele não quer... Gente, que traíra. Tá bom, tá bom. É, tudo bem. Acho que você vai entender melhor se você tiver o Richard no seu colo. Então, é o seguinte. Lembra do Jailson? Então, né? É pra trazer as cobras pra cá, eu tive que passar por aqui, né? E elas levam dano quando passam por aí. Aí, ó. Não sei se tá vendo. Ô, Tipe, vai passar rápido! Então, quando eu passei com o Jailson... Você vai matar o Richard! Para, Tipe! Solta dele! Não, eu não terminei. Deixa dele. Passa mais com uma vez, ó. Por favor, o Richard, não, Tipe. Eu passei sem querer. Não, não. Por favor, Tipe. Não faça isso com o Richard. Aí, quando eu vim passar com o Jailson, ele tinha 4 de vida. Aí, eu passei aqui e ele morreu. Ah, pera aí, então. Não, não! Por favor, Richard! Não, Richard, não! Calma aí, deixa eu pegar... Calma aí. Ah, entendi. Eu tava pegando o Richard no colo, só que eu não tava vendo. Ah... Ah... Aqui é o meu amigo... Cadê o Richard? Ele sai... Tipe, você tirou ele do meu colo, Tipe. Sai, você tá... Você não vai ficar no... O Tipe, você é perigoso pra ele. Sai, de perto dele! Tipe. Eu vou encontrar o aparelho! Ah, tudo bem. Eu acho que você... Eu acho que você ia fazer isso com o meu bichinho. Então, Tipe, olha só. Enquanto você também não estava aqui, eu dei uma minerada, tá ligado? Peguei algumas coisas. Consegui fazer alguns trecos. Inclusive, eu matei alguns bichos. E aí, dropou uma bolsinha, tá ligado? Que é normal, né? A gente dropa a bolsinha, não dropa. Só que você tem uma bolsinha. Tem uma bolsinha, então. Só que eu não peguei tudo dele ainda, tá ligado? Tem algumas coisas aqui dentro. Inclusive, é osso, é negócio. O negócio não tem nada a ver. Mas veio uma coisa que é muito rara, Tipe. O quê? Então, né? É... Trava assim o novo filme dos Vingadores, não vai? Uhum. Então. E o que o Thanos usa na manopla dele? As pedras do fim. Do fim, não. É do infinito, Tipe. O infinito, é. É finito. A gente conseguiu a Pedra da Mente, Tipe. Sério? Que é uma das cinco joias do infinito. Sabe essa daqui? Essa daqui é o que fica na cabeça do... Do... Visão. Ah, eu sei que no filme ele tira lá, né? E mata a visão. É, então. Não, não. A gente não sabe, né? Pode ser que... Sei lá, ele tava só brincando. Eu já assisti, já conheço os caras. Já assistiu, já? Como é que você assistiu? Você não tem... Não aço. Eu conheço. O criador é meu... Ah, tá. O cara da Marvel lá, ele ajudou você. O Stan Lee é meu tio. Ah, tá. Não, tudo bem. Então, nesse caso aí, já que o Tipe tá falando, tudo bem. Então, engraçado que esse negócio aqui dá pra fazer muita coisa, gente. Só que, tipo, só ela não dá pra fazer nada. Mas se a gente juntar cinco, Tipe, dá pra fazer a manopla do infinito. E aí, a gente vai ter poderes do infinito. Calma aí. Sério? Se não me engano, eu tenho que ficar. Eu tenho que ficar. Eu lembro. Calma aí. Eu acho que... Eu não sei como é que faz pra... Ah, é o... É o... Beleza. Ah, tá. Olha só, Tipe. Como que faz a manopla? Como que é o nome dela? Então, a manopla é Infinity Gaunglet. É um negócio assim. E aí, precisa... Ah, sei. É seis. É seis joias do infinito, né? Que, no caso, essa daqui é a joia da alma, tem a joia do tempo, do espaço, da mente, que essa daqui tem o espaço da realidade, que cada um faz alguma coisa, tá ligado? A, a, a gema do... Não é gema, como é que é? A joia do, do poder, ela dá força e qualquer poder que o, que o, a pessoa que tem, é, ela quiser. A, a da realidade, ela pode distorcer a realidade, é muito louca, Tipe. A, da mente, no caso, né? Ele, eu não sei, da mente, na verdade, eu não sei, eu não tenho certeza qual que é o poder dela. Do espaço, se eu não me engano, ele pode viajar no espaço inteiro, onde ele quiser, tipo, instantaneamente. A, do tempo, ele pode controlar o tempo, e a, da, da alma, ele pode reviver e matar qualquer pessoa. E essa daqui, é... Então, a manopla do infinito é uma coisa muito poderosa, Tipe. Então, tipo assim... Mano, eu quero três dessa, por favor, por encomenda. Tipe, infelizmente, tipo assim, é, a gente não tem ela. E sabe uma coisa, Tipe? A gente não pode, na verdade, tipo, no filme, tá ligado? Nem na, na Marvel, a gente não pode pegar as pedras do infinito com a mão. Porque se você pega a pedra do infinito com a mão, você, tipo, praticamente morre. Não, porque, tipo, só seres extremamente lendários podem. Inclusive, nem o Thanos, ele pega o dinheiro do camom, ele, tipo, ele coloca na, na, na manopla do infinito que ele fez, entendeu? Ah, entendi. Mas aí que tá. Pra gente, ó, a gente tem uma pedra, ok. Ah, sim, a pedra do infinito. Mas eu tava vendo o craft aqui da, da, da manopla, pra gente fazer a, a manopla, a gente vai precisar de um, dois, três, quatro, cinco, seis desses negocinhos só pra fazer a manopla. Mas é verdade, então. É porque a manopla, eu também, na verdade, essa parte eu não sei não. Mas eu também não sei, na verdade, nem o que que a manopla faz aqui no Minecraft, né? Eu sei que ela faz no... Só que, então, mas aí que tá, é que você não entendeu. Se a gente pegar essa seis e fazer essa manopla, a gente vai perder o, o, os coisas. O quê? A joia do infinito. Não, Tiff, mas você não tá vendo ali, ó? Ali na luva já tem já a joia do infinito. Ah, já vem já. Sim, sim. Entendi, não precisa colocar de novo. É, sim, 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 ela já vem já. E aí a gente vai virar, tipo, Thanos, tá ligado? Porque muita gente já teve a, a manopla do infinito, é, nos quadrinhos, tá ligado? Que eu saiba. Porque eu vi algumas reportagens, reportagens não, né? Alguns vídeos, assim, de um pessoal falando que o Hulk já teve a manopla do infinito. É, vários personagens. Se eu não me engano, até o, o Homem de Ferro já teve, já, se eu não me engano. Eu acho que é. Hum. Então, Tiff, olha só. É, já teve a manopla do infinito. Muita pessoa já teve a manopla do infinito. Inclusive, eu até queria comprar aqui, ó, as últimas peças do... Só que aí que tá. O quê? Só que aí que tá. Hum. Se a gente for fazer com você, não vai ser manopla do infinito. Por quê? Vai ser manopla do infinito. Que piada ruim, Tiff. Mas tudo bem, já que é comigo a piada, eu até gostei da sua piada, Tiff. Ô, pior, Tiff, tem um problema. Agora que eu vi. Eu sou o Capitão Frio, não sou? Ó, tá vendo a minha cara aqui. Eu sou o Capitão Frio, não sou? Tá ok. Então, é o seguinte. Tem um problema que o Capitão Frio, sem a arma dele, ele não é nada. E, tipo, pra fazer a arma dele, a gente não tem o suficiente. Porque quem eu saiba fazer a arma dele, a gente precisa de gelo, precisa de uns negócios desse. Coisa que eu não tenho. Mas, pelo menos, tipo, eu sou um pouquinho forte, entendeu? Tipo, se vir algum vilão por aí, eu posso tentar até derrotar ele. Ah, não é tão difícil, ó. Precisa de um bloco de gelo, três irons, um botão e uma gun base. A gun base a gente faz com dois blocos de irons, uma barra de iron e um iron. É que o problema é que eu não tenho esse gelo, entendeu? É que o gelo precisa de suquetote, eu não tenho suquetote. Ah, mas então, pega do coração da crush. Meu Deus do céu. Eu tô achando que eu tive teu coração partido, porque eu tô vendo que toda vida de heróis da mãe, ele fala, tipo, assim, ah, ele fala um negócio sobre crush. esse negócio, só no vídeo meu ele fala um negócio desse. Eu não, eu tô tranquilo. Ah, tudo bem, então. Ó, inclusive, ó, Tiffy. Eu sou um cara sem contatinhos, você que é cheio de contatinhos, tá? Ah, bem eu mesmo, não vou falar nada, tudo bem, Tiffy. Olha só, vou falar, pessoal, aqui, como eu tô pretendendo fazer a base, né? Porque eu acho que o pessoal tá curioso, né? Porque a gente tá aqui conversando sobre a Joia Definita, eu sei que é uma coisa muito legal, mas mesmo assim, olha só, gente, eu pretendo fazer uma entrada, a entrada ela ser aqui embaixo, tá ligado? Tem duas entradas. A entrada de cima, né, que no caso seria a torre. É, dos ligadores. E aqui embaixo seria a entrada, tipo, secreta, tá ligado? Então eu queria que vocês falassem aí nos comentários o que você acha que eu devia fazer aqui, tá ligado? Uma entrada legal, Jonas, assim, eu não sei como é que eu vou fazer ainda, tá ligado? Porque a gente, nossa, muito ligado, meu Deus do céu! A gente tem aqui o Moridors, então a gente tem vários tipos de porta pra gente colocar aqui. Então, a gente tem muita variedade. Isso é muito legal. Tudo bem. É. Várias portas. Várias portas aqui, Tiffy. E aqui dentro, Tiffy, eu tô pensando em fazer, nessa parte de baixo aqui, várias caverninhas, tá ligado? Tipo, não caverninhas, vários andares. Tipo assim, ah, é, quatro blocos, bota um andar aqui. E aí, tipo, a gente vai fazer, tipo, uns três andares aqui. E aí, tipo, no primeiro andar, a gente coloca, vamos supor, a parte da comida, dos baús. A segunda parte coloca os heróis. A terceira, a gente coloca as máquinas, a gente coloca essas coisas. Eu não sei, tá ligado? Eu tô vendo ainda. Se você tiver alguma sugestão, fala nos comentários, que é muito importante, porque, tipo, eu quero saber, entendeu? Eu quero, tipo, pelo menos entender, é, se você tem alguma sugestão. Porque a minha ideia, por enquanto, é isso, tá ligado? E aí, a gente pega meio um elevador aqui, tá ligado? Fazer um elevador por aqui. E aí, a gente sobe e desce, tranquilamente, né? Essa água aqui é provisória, entendeu, gente? Porque, tipo assim, pensa comigo. A gente tem uma torre dos vingadores. E aí, a gente tem uma aguinha pra cair. Não sei o que negócio é esse. Ô, amigo, olha pra cima. Pra cima? Deixa eu ver. É, dá água. Ah, não, tem uma coisa feia ali. Ah, peraí. Ah, pega uma batata. Ô, cadê minhas batatas? Pegue outra batata. Ah, eu não tô entendendo. Calma, calma. Pegue outra batata. Eu não tô entendendo. Por que você tá dando batata em mim? Ô, amigo, peraí. Eu prendi minhas batatas. Ih, eu tô com minhas batatas aqui, tá ok? Eu tô... Não, sério, eu fiquei triste agora. Porque eu lembro que eu tinha minha batata de boa e... Aí ela sumiu. Aí ela sumiu. Eu não sei, eu não sei. Calma, eu vou te mostrar aí em cima como é que tá a situação aí. Que aí, no caso, né, eu tô pretendendo... Ih, tem um bicho gigante aqui. Bicho gigante? Calma, é um ciclope. Ah, tá. Eu já ia perguntar. Será que não é sua feiura não, Tiff? Que você tá aí, aí... Não, não é você, não. Ô, Oxi. Porque é gigante. Ah, mas eu também sou gigante. Eu tenho... É verdade, eu não sou gigante, não. Deixa... Gante pros lados, entendeu? Tá ok? Ô, Oxi, que que é isso? Eu só, né, não sou baixo, entendeu? O pessoal acha que eu sou baixinho, mas eu não sou baixinho. Eu tenho 1,20. Tô brincando. Eu tô brincando. Eu tenho 1,70. Eu não sou baixinho. Então, essa daqui vai ser o lugar onde eu vou colocar a torre dos Vingadores. Que que foi, ô, Tiff? Que que você queria falar? Amigo, eu acho que esse cara aqui é meu amigo, ó. Esse cara... Que cara? Ai, caralho. Esse aqui, ó. Esse cara, esse cara, ele é um ciclope, Tiff? Aí, ó, ele é meu amigo. Pior que ele... Coinha, você é meu amigo também? Ou é pior que... Eu sou meu amigo. Ele não me ataca. Ele é meu amigo. Não, não ataca ele, coitado. Ai, Tiff! Ele vai te matar, eu vou te proteger. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu... Nossa, pra que você fez isso? Tiff, ele ia te matar, Tiff. Pra que você fez isso, amigo? Por que você ia bater nele? Não, eu botei ele, tipo assim. E aí, bro, toca aqui, entendeu? Tipo aquele negócio, tipo... E aí, amigo. Entendeu? E aí, assim. E aí, bro. Para de bater em mim. Que que isso é... Que sensibilidade, Tiff. Então, como eu queria mostrar pro pessoal... Aqui vai ficar a torre dos Vingadores, tá, Tiff? Aqui vai ser um lugar bonitão. Eu acho que ia ficar bonito, entendeu? Tipo assim. O pessoal falou que acho que ia ficar bom assim, tá ligado? Eu também acho que ia ficar bom. Porque... Porque assim. Não tem por que não. É porque assim mesmo. Porque, sei lá, tá ligado? Aqui eu acho que é um bom lugar. Pelo fato de agora eu ter arrumado lá embaixo. Porque lá embaixo era tudo aberto. Tudo do campo aberto. E agora eu arrumei tudo. Agora tá tudo certo. E o Tiff não para de bater em mim. Mas tudo é bem. Tudo é bem, né? E aí eu arrumei tudo lá embaixo. E caramba, tem um buraco. Eu não sabia que tinha um buraco aqui. Ah, beleza. A gente fez uma entrada por aqui, ó. Então, tem uma nova entrada, então. No lugar. E aí eu arrumei por aqui, tá ligado? Eu botei essa parede de madeira. Eu botei aquele negócio ali. Porque... Não sei se você sabe, mas ali na frente, Tiff. Ali na frente não tinha aquilo. Ali não existia. Então, olha só. Aqui na frente, Tiff, não tinha nada aqui. Essas paredes aqui, elas não existiam. Simplesmente não existiam. E aí eu tive que fazer bloco por bloco aqui. Inclusive, essa parede aqui, ela nem é tipo... Tipo, toda negoçadinha, tá ligado? Ela é meio oca por dentro. Entendeu? Hum, entendi. Ai! Eu botei só para disfarçar, entendeu, Tiff? Para ficar do jeito bonitão, assim. Com o Richard aqui dentro. Inclusive, eu queria até fazer uma gaiola para o Richard. Porque, tipo, ele tá aqui, tá ligado? De boinha. Sem dar comida para ele, o que que ele come? Eu não sei o que que ele come também, Tiff. Eu tô com dúvida. Será que o pessoal sabe? Se o pessoal souber, eu quero que eles falem no comentário. Por quê? Eu e o Tiff, a gente não sabe. Porque a gente nunca teve uma cobra, tá ligado? A gente tem que, sei lá, dar o rato para ele. Eu não tenho rato, Tiff. É, também não. Eu não sei. Os ratos, geralmente, eles comem que... Não, mas isso não é um rato. Pera aí. Opa, é um copo de assunto. Pera aí, pera aí. Opa! Ele não é um rato. O Richard é uma cobra. Cobra, eles comem... Calma, tem cobra que eu acho que come planta também, não tem? Ou não? Eu não sei. Ó, se você sabe... Não, tem cobra vegetariana. Eu não sei. Ó, se o pessoal souber o que que a cobra do Mocreators come, eu quero que eles falem no comentário, porque eu e o Tiff, a gente é meio lume nesse negócio do Mocreators, tá ligado? A gente sabe só um pouquinho, só... Eu sei, só do elefante. Porque do elefante, ele é parecido comigo, Tiff. Ah, então ele come amendoim. Não, não. O elefante, ele come bolo, tá ligado? Esse daí é o negócio bom dele. Eu tô falando sério, Tiff. Mas, pessoal, olha só, caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu beijão, like, compartilha com seus amigos, um grande abraço, valeu, falou e tchau. Fui!